Então na ultima live a gente pegou aqui essa ultima facção que faltava dos desertos no sul com um vassalo né E agora ta vindo com Belacor aqui pra essas ilhas, pra gente ver o que que tem por aqui Eu lembro que tem uma facção do Caos aqui pra essa região de Katai, da região de Índia né Vamo ver aqui a primeira ilha A facção de Elfos Nobres Tem problema, qualquer coisa a gente aproveita e pega ali Umas alminhas pra gente Eu vou querer esse objeto de Nergo Eu vou querer duas fúrias Esperar terminar de construir um entreposto dos meus aliados de Nergo ali Eu recruto uma galerinha Esse cara não tava marcado com 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 a parada Tem guerra com uma galerinha da Lakeland Aliado da Eurikland, Ordem Dourada e Ostland Vambora Vambora Conflicto é semelhante Em dois aces Dark princípio E aí TGC e aí Ifrit Boa tarde Vamo botar aqui a cabeça flamejante agora Uma face fulgurante e zombeteira aparece diante do maio Com um perro alegre dança pelo campo de guerra incendiando tudo em seu caminho Com um perro alegre dança pelo caos Caos é tudo Hummm Eu gostaria de colocar esses salteadores aqui Uns quatro desse pra esse Uns dois pra de lança Uns dois pra de lança E você pode pegar duas armas Eu acho que eu vou tocar também já que Se quiser é só pra tapar buraco Quem é perigoso do meu hoste? Pega mais um desse Mais um de lança Eu tenho crescido Eu vou ver distração E aqui não vai ter muito o que fazer agora Porque ele tem dinheiro Slaanesh não 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 Esse cara tá marcado Quatro turnos pra ele virar pro todo Acho que vai dar pra matar ele Por favor ele vai se matar no Khazrak Aí é triste O que é esse monte de construção aqui mesmo? Muitos puffs e caríssimos Cinquenta e sete mil, cada construção essa dali Apenas cinquenta e sete mil por construção Apenas cinquenta e sete mil por construção Baratinho Acho que vou ter que tirar o Zang com tosse ali porque acho que vai tospação Vou só botar o nome dele no jogo que Nergo me curou Pra me lembrar, os nomes de cada tipo, senhor de exército, herói e cidade são pra cada um? Ou só pode ser um de cada dia? Não, então tá separado Acho que só herói e senhor de exército que tá um por dia Porque tinha gente que vinha aí e mandava vinte nomes em um dia só Aí pra não ficar isso né Eu limitei pra um dia Mas cidade é a vontade Não, não faz isso cara Não Ah ele ganhou, mas ele morreu Ah velho, justamente o cara que eu tinha marcado morreu Aí é brincadeira, faltava três turnos Vou ter que marcar uns caras na abertória, meu império tá muito caótico É, por hora por que não? 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 Muito bom Música Rapaz, tem que ter uma claridade nessa hora aqui, ele é até cego aqui, olha no computador. É o pior que eu tenho opção, preguiço de ir lá pegar só, para passar a passagem de turno eu vou lá. Mais uma esfera chegando... Mano, as uma esfera estão em todos os lugares do mundo. Tá certo isso? Esse cara não para de aparecer. Por que tem tanta opção vampírica? O caos demanda devastação. Aqui ó, a causa da dor de cabeça do Talabirraim aqui ó. Essa é a causa da dor de cabeça do Talabirraim, velho. O Hagush. Vou ter que botar isso aqui, senão eu vou perder uma galera que tá com muitas baixas. Vamos lá rapidinho, pegar mais almas, devastar o lugar. Deixa a esfera destruir tudo, pra mim é diferente. Vamos atacar daqui. Os Marauders, torcedor campeão! Tem que ser cego! Dorme! 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 Meu Deus está morto! Estão perto! Vamos mandar esses buchos aqui que não vão dar pra nada. Tá vendo? Isso foi! Essa é a grande dor de cabeça! A armadura vai machucar a gente um pouquinho, a gente tá level alto ainda não. Vamos mandar uns caras de duas armas aqui pra fazer uma limpa. Loja, gasp! Cia-lo viva! Nojo dos Potos! Não irão acabar! Toda a escolha do Peronista te requisou de parar. Odile divino! Cogoring do capitalista viva package! Exatamente se não fosse de óculos. Na verdade, não é bem assim. Os caras estão dando duas manchadas na cabeça. E aí, Nelly? Boa tarde. Lembrando que esses salteadores de duas armas é de morte. Mostra o que coloca as unidades que estão faltando de cada deus. Os campeões pirâmides, escolhidos e por aí vai. Pra voltar a barreira dessa galera aqui. Os caras vão me! Minha brada, são tênis! Minha brada, suas mãos! Minha brada, seu marido! Minha brada, seu marido! Minha brada, seus líderes que estão ali mı? L находится emQUIRE 對! Mulher! Essa linha é lixo, vou correr. Esses carinha aí O Belacor não é uma fase, eu sou literalmente o príncipe trevoso Exatamente, todos vocês que são ED na escola aí podem falar que vocês são o Belacor Mas ele é literalmente eu, mãe Belacor A caveira pode ser um pouco dura às vezes A caveira pode ser um pouco dura às vezes E a caveira pode ser um pouco dura às vezes É muito legal A caveira pode ser um pouco dura às vezes A caveira pode ser um pouco dura DEMON PRINCE Vamos botar a cabeça de novo Papai Lully, vamos vir aqui Vamos aumentar a armadura dos guerreiros do caos Vamos passar para o Breton então ali porque aqui não está dando para pegar a príncipe de amor não Os homens feda podem ser um pouco duros às vezes O que é isso aqui mano? Calma ai, o que é isso aqui? Ah, caravana Eu vou mudar esse nome aqui porque aparentemente minha tosse passou Deixa eu pegar algum que vocês mandaram ai Que eu vi que tinha um bom aqui para o campeão de Nervo Agora eu tenho que colocar um nome bem diferente porque né O processo vem, com certeza Aqui é barriga mole Eita Beleza, não consigo digitar Meu senso de direção porque seu óculos está ainda atordoado Pera, agora foi Pera, na verdade barriga mole era aqui Pera, na verdade barriga mole era aqui Como eu vou colocar Fala Dino Fala Dino ou barriga mole, todos saberão quem é Pera, olha aí Estamos perindo A partir Fala? Cá snippere Faladino fica ai E... passemos Acho que a campanha de Calfrans de novo não vai nem acontecer Fique tranquilos Tem muita coisa ainda pela frente Até lá o jogo já deve estar mais morto do que nunca Caraca, mano, pensei no pica agora Pensei no pica, pensei no pica Por favor Por favor O ministro dos direitos humanos Campeão de corne Por favor Inventem um nome ai, vocês sabem o que que é Caraca, esse ia ser fenomenal Caraca, esse ia ficar incrível Tem que ter Não, não é isso, mano, esse também é bom Por que toda campanha de caos e de vampiros A gente sempre tem política nos generais, gente Vocês saberiam me dizer por que que acontece isso? Toda campanha de vampiros tem o Michel Temer Tem a Dilma Toda campanha de guerreiros do caos Vem essas missas de moia também, né Vem essas missas de moia também, né Vem nos shadows E nós poderíamos ser alias Mil por assim essas tropas Tá em guerra com o... Império É, não apresenta com você não, cara De boa A gente tá me dando dinheiro Nossa, tava terminando de ver o debate lá O debate, entre aspas Do Paulo Cocos com o Brigadeiro e o Dano Moura Nossa, cara, que... Que entretenimento que foi aquilo ali Meu Deus do céu, mano Só gritaria, baixaria Xingamento... É o suco do Brasil, mano Poxa, onde esse cara tá indo? Vai lá na Selva do Sul? Cara, assiste que vai valer a pena, velho Se você for um cara minimamente interessado nesses assuntos de política E antenar nas coisas que aconteceu nos últimos anos Vai rir, Victor Eu ri várias vezes Ah, eu não queria atacar essa cidade aqui, né Mas... Já tô aqui mesmo Sem fazer nada E tá dando atenção Eu vou ter que pegar Ai, a vitória pica, velho Que isso? Destrói Mas o que que é isso, meu? É, terei que lutar Já passamos por batalhas piores contra os gaios No futuro Vou estar lá com meus 50 anos no futuro Caraca... Pô, lembra aquele canal que eu tive? Vai bater a... A polícia federal na minha porta e fala, ó Indicação judicial pra você aqui, ó Poxa, mas o que que é isso aqui? Ah, de um vídeo que você fez há 5 meses... Ou... Há 16 anos atrás Poxa, mas que vídeo é esse, velho? Não sei Ah, tá aqui, ó Esse vídeo aqui, ó Campanha de Belacora aqui, ó Sei lá o que que é isso aqui Certeza, velho Vem, então Aí tem uma pena assim, hein Começou a jogar arqueiro aqui na frente Tem. 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 Ele já regou, e o Arthur tinha que ser deslanet, na verdade, né, dada a coisa mais popular que aconteceu de polêmica dele tinha que ser deslanet, não Khorne. Khorne tem que ser o Marcelo Brigadeiro, tem que ser o Nando Moura, que a galera vai dar porrada, que é bater em todo mundo de ódio. Khorne tem que ser o Nando Moura, que é o Nando Moura, que é o Nando Moura, que é o Nando Moura. Eu voo! É só duas agas contra o meu bichinho aqui, mano. Quem ganha hoje, Fluminense ou Boca? Cara, se não ganhar minha expertise em assuntos futebolísticos, eu diria que o Boca tem uma chance de aproximadamente uns 47.5% de vitória. Mas aí o Fluminense vai lutar para garantir os outros 52.5%, né? Porque não vai ser um jogo fácil, de fato. Eu acho que ambos os times têm força necessária e garra para lutar pelo título que eles estão jogando aí, né? Importante. Porque senão eles não estariam jogando. Então eu acho que eu ficaria aí com a chance do Fluminense, né? De ganhar. Apesar dos apesares, o Fluminense parece estar mais indicado aí ao recebimento do título em questão. Então, dado aos fatos que foram apresentados, eu acho que o Fluminense vai ganhar. Espero ter esclarecido aí. Se eu acertei, alguém me fala depois, porque eu não assisto porra no jogo de futebol. De vez que você fala, você faz uma boa redação. Ah, tem que rolar, né, velho? A redação tem que rolar. Se a meta é 30 linhas, se você enrola 10, escreve 20. Fica a dica aí. 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 Eu queria falar também que a miniatura que eu fiz para o Bellacore no vídeo ficou muito pica, velho. Mas eu não fiz, né? Peguei um trecho de um pacante de sida que ele aparece. Aí ficou pica. Quem não viu, olha no YouTube lá depois. Por onde eu vou, tem uma arqueira de inimigo. Só vai, passa isso. Passa reto, não é isso que eu quero. Quero a gente cair. Sacrifice! Sacrifice them! Beleza, beleza. É, eu vou seguir atacando essa região aqui mesmo, velho. Índia, Kureste. Regiões que eu nunca ataquei em campanha, né? Porque não dá pra dar pra lá. Mas agora que dá, eu vou atacar ali. Ah, o tema não vai ser anime nem ferrando, cara. Assim, o tema pode ser... É que tem uns meses antes pra definir o tema, né? Pode ser ainda sobre a guerra da Ucrânia, alguma coisa do tipo. Pode ser sobre democracia como um todo, por razões óbvias, né? Pode ser sobre impacto ambiental, provavelmente também. Que é coisa que acontece desde o começo do ano, então sempre é um tema que pode estar em alta. O que mais? O negócio de Israel e Palestina é muito recente, acho que não entraria. Porque normalmente acho que é metade do ano pra trás. É, também tem isso. É difícil sair um tempo sobre coisa fora do país. Mas se não ser, não chega a ser, né? Algo que é impossível. Porque é um tema que ficou bastante em alta aí, as crises internacionais. Mas acho que vai ser democracia e impacto ambiental. Como é assim? Democracia porque o amor venceu esse ano, né? Então, aquele discurso de, ah, democracia venceu. Só que quando eles ganham, ficou muito em alta no começo do ano. É bem possível. E também porque eles já dão uma doutrinação em redação, né? E o que mais? Cara, é bem possível também que eles coloquem aquele negócio das escolas. Lembra que teve no começo do ano? Foi no começo do ano, né? Aqueles negócios da escola lá, que o pessoal ficava anunciando massacres, não sei o que. Pode ter alguma coisa referente a isso também, velho. Com a certeza. Então eu iria nesses três. Democracia, por causa desse problema dos atos antidemocráticos e pelo negócio de querer fazer lavagem nas pessoas. Impacto ambiental e segurança dentro das escolas. Eu iria nesses três temas. Um desses três tem que ser, né? Depois me fala qual que é, porque eu quero saber. E aí, tio? Boa tarde. O negócio de nome da cidade não tá funcionando? Tá sim, pô. Mandaram agora há pouco, hein? Foi você que mandou até? Deixa eu ver. Agora não dá pra ver que tá até cavalo no final do logo. Ah, alguém tinha perguntado se eu melhorei da doença. Aparentemente sim, né? Mil e quinhentas almas. Pô, eu quero. Aí pega as almas, agora a gente colunia eles aqui. Pra gente ter um lugar de reposição, né? Caraca, uma cidade, pelo nome de Bostil, eu vou ter que procurar bem, viu? Porque vai ter que ser uma localização assim, digna, né? Ah, mas é tudo, né, assim, João. A gente pensa um monte de coisa. Nunca é as coisas que a gente pondera. Sempre é um tema nada a ver, mano. Tá, fala Dino, coloca esse daqui. Ah, agora terminou de construir o bagulho ali, querido. E chamo o Bonico, eu quero uns sapinhos. Uns quatro empesteado. Eu decidi... Eu decidi... Campeão respirantes. Acho que eu andei rápido do nada. Não me apertei nada. Tá doidão, João? Para o Príncipe, a decadência se espera. Agora nós vemos. Você escolheu o errado caminho. Tem que ser outdoor para o Fosso Infernal? Deixa eu ver os nomes que vocês mandaram aqui, inclusive. Deve ter uns analisos aqui já. Tá, o KFZ eu coloquei. Cidadeira da Luz Negra. Pode ser o que eu peguei aqui em cima, eu acho. O Monólito. Opa, esse foi o meu zap, hein. Deixa eu silenciar meu zap. E o outro é o Mostil. O Mostil vai ter que esperar um pouquinho. Ah, vai ter muita cidade para se nomear ainda, TGC. Ficou. Com quatro... Dá para colocar uma bagel 4. Fortaleza sombria, arquitetura sufocante, as defesas impenetráveis, são as materializações perfeitas da glória do caos. Mas daí... Eu prometo que não vou manter essa região aqui, vou deixar com um aliado, eu acho. Agora, qual aliado? Acho que esse aqui está mais perto. Torela Azur. Mas deixa eu sair dali primeiro, porque vai dar atrição. Essa província toda é estranha. Clã! Serviões do vento. Serviões do vento. Cherta. Vem mesmo Gates. Serviões do vento. Serviões do vento. Sim. Azurion da Agrega. Ciron, encantador de serpentes, esse eu não peguei Esse aí eu não peguei Ah, inclusive mandei nome de herói, vocês mandaram um monte de nome de exército já, preciso de nome de herói também Eu sonhei de um tempo, quando eu voo através das estrelas, legiões no meu som Coro comercial, né Eu já tenho um desse daí já, TGC, já mandaram um desse daí Eu vou te reembolsar aqui e cê manda outro nome Porque eu já coloquei o nome exatamente desse cara aí Ele tá no exército do Lully Vamos atacar um pouquinho... Então, vamo atacar um pouquinho o governo anterior também, pra ninguém achar que eu to defendendo um dos lados Que eu odeio os dois Mandei nome do governo anterior agora Vixe, nem alguém mandou mano Vixe, nem alguém mandou mano Onde esse cara tá indo mano? Onde esse cara tá indo mano? Tá, não entendi qual que foi a ideia brilhante desse cara aqui, mas... Ataque... Ridiculoso É, pode matar todo mundo, de boa Mestre Meu Deus Você é o tecido Poder Um 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 Poderia pegar uma da condenação aqui Eu causo tanto rendimento no mato que eu fico perdido ali. Perseguidor. Isso é como eu planejava. Eu sou desesperado. Eu sou desesperado. E... Não sei. Qualquer outra que eu quero colocar. Pode ser isso aqui. A vitória é tudo que importa. Crossa o mar. Vou chegar ali pertinho. Distorcendo as leis da natureza, energias pretas naturais do caos dão a este canhão dos infernos uma cadência de tiro incrivelmente rápida e projetos ainda mais mortais. O grifo dourado da Teurgia. O mais poderoso dos escolhidos do Transformador confunde e encanta, até que faz uma revestida impiedosa que deixa os inimigos molhados de sangue. O Marquês do Masoquismo. Eu tenho tantas visões a mostrar. Tio Furúnculo. Quem já ouviu falar do Tio Furúnculo sabe muito bem que deve-se ficar longe da circunferência cheia de gases para desviar da torrente de podridão que bem sabe se lá de onde. Punho Sangrento de Corne. Mesmo para os padrões de sangue indolentos, o Punho Sangrento se destaca. Mas deve-se fortalece com cada golpe que transforma os inimigos em uma pasta sangrenta. do Tio Furúnculo. Calma aí. Mandar nomes soltos aí vocês vão deixar perdidos. Eu tenho que te economiar assim. Calma, calma. Vamos na maciota aí que vocês estão muito emocionados. Estão gostando... Se você puder. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Manda solto o nome então, aí eu pego aqui. Deixa eu ver... Suebotir, caça campeões. O que pode ser esse aqui, lutador de serpentes, caça campeões, eu queria achar um de Khorne, acho que eu não liberei, opa não, liberei sim. O Cultista do Deus do Teu. Eu nasci no Cors. O Deus do Teu. O Deus do Teu. O Deus do Teu. Minhas rituações são incompletas, paciência. Primeiro, nós agradecemos o herói. Mas pode ser um desses caras aqui, talvez. Deve ter algum furo aqui, com certeza. Tudo rote. Tá, aí tem a Marininha, que vai ser essa aqui. Marininha, a eterna. Só rir de bem aqui, velho. Os campeões do Bostil são os campeões do caos. Ih, liberou portal, hein? Ou, vou deixar um portal aqui em cima. Vou precisar de visão de algum general. Qualquer general servia, velho. Esse já é mandado já, tio. Mas é senhor de exército. Tchau. 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 Eu queria até falar uma piada que o Danilo fez recentemente, mas não posso falar porque gerou processo pra ele. Vamos lutar com o Helmut aqui porque não quero ninguém clipando a piada e falar Olha lá, o Zang falou a piada que deu processo. LIMITAR M driving. Moralhantes de Fitch. Moralhantes de Fitch. lehem Apostar os moradores. Moralhantes de Fitch. LIMITAR. LIMITAR. Dangerous orrunners! Slaughter! Now! I'm in threat, James! Those are the shape! A brutal burn! Chaos comes! Pegar essa pistola ali na porrada aqui. Oh, no! Hmm. That's what the Masters do! They need- Go to this place! They! 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 They will succumb! Esse é o mais gerador de Guido, né? Conheço, usei muito esse carinha, é forte pra cacete. O cara me prendeu com a rede, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Abre! Destrui a minha poder! Abre! Abre! Go! Go! Zaki! A Darn-Gaude! A Dessa Morana! Abre! Abre! Você volta, estou sendo focado por arqueiros diversos Compreendeu de novo Não vai machucar isso aqui ainda Essa magia é forte pra cacete Mas a resposta pra tudo é v pulgo Matamos a druida, finalmente Não vai machucar isso aqui Vai lá TGC, bom trabalho Viu o vídeo lá, muito bom Não tem como não Uma piada pesada, literalmente Ainda bem que esse senhor veio com bastante resistência a fogo já Já que ele pegou a escola de fogo Só tem um, só tem dois, já era E aí 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 E aí